A Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde já reagiu às acusações do Seven Stars proferidas semana passada através de um comunicado ao NADCV que as acusações feitas pelo presidente do Seven são falsas e ignóbeis. A organização em antidopagem diz que vai continuar a fazer o seu trabalho com zelo e responsabilidade em prol do jogo limpo. A ONADCV respondeu ao Seven Stars através de uma nota de imprensa. A instituição, criada em 2017, diz que o seu foco sempre foi proteger o atleta limpo e assegurar uma competição livre de dopagem. Que afirma que sempre apostou na prevenção, fez e vai continuar a fazer campanha junto dos mais jovens e usando as redes sociais. Quanto ao caso das quatro atletas do Seven, a ONAD diz que os agentes estavam devidamente credenciados e com coletes da organização. Segundo a lei, a recusa constitui violação à norma. Diz que já suspendeu outros atletas por violação às regras e não entende o argumento de perseguição à atleta Rosângela. Quanto no processo do Seven Stars, existem mais três jogadoras envolvidas. Não vai permitir que Cabo Verde seja sancionado, como a Rússia já foi, pelo que vai cumprir a lei, como tem feito até agora. Termina exortando aos agentes desportivos a engajarem-se na luta contra a dopagem no desporto em Cabo Verde. Entretanto, já saiu o despacho final. As quatro atletas do Seven Stars foram suspensas por um período de quatro anos. O Seven considera-se ser tremendamente exagerada e desproporcional, reforçando-se apenas para mostrar serviço. O Clube das Sete Estrelas diz que ter um advogado já a trabalhar o recurso. Quanto às acusações de tortura psicológica pela gravidade, falacidade e má-fé, a ONAD-CV diz reservar-se no direito de recusar ultrapassar os limites da ética, da moral e da decência. Por isso, essas acusações ficam com quem as proferiu.